Cabo Verde recebe a visita do navio-patrulha português Sines no âmbito da iniciativa Mar Aberto, que tem por missão visitar países desta região africana para tratar de cooperação e segurança marítima. Em São Vicente e Santiago, a missão irá desenvolver exercícios operacionais de apoio à Guarda Costeira. Mindelo é o primeiro porto estrangeiro a ser visitado pelo navio-patrulha Sines, com construído em Viana de Castelo e entrega a Marinha Portuguesa há pouco mais de um ano. Um navio não combatente, mas que atua em várias áreas, como a fiscalização das pescas e o combate ao narcotráfico e poluição ambiental. Este navio é a semelhança dos outros três que são semelhantes a este, que é a classe Viana do Castelo. São navios que foram construídos a pensar em missões de interesse público. São considerados navios não combatentes, embora obviamente também possamos combater, porque é um navio de guerra ao fim e ao cabo, mas são navios que foram, acima de tudo, construídos e pensados para missões de interesse público, nomeadamente, por exemplo, fiscalização da pesca, o combate ao narcotráfico, o combate à poluição. Portanto, tudo isto são missões mais de interesse público e não tão missões de guerra. Cabo Verde é um dos oito países da região oeste africana a receber a missão Mar Aberto, uma iniciativa criada em 2008 por Portugal e que realiza missões anuais para desenvolver atividades de cooperação e segurança com as autoridades marítimas de países do Golfo da Guiné e Costa Ocidental de África. Uma missão de treino das equipas da Guarda Costeira e dos fuzileiros e também de âmbito mais operacional no mar, colaborando com eles na fiscalização das águas de Cabo Verde, no âmbito de um protocolo também que está estabelecido entre Portugal e Cabo Verde, precisamente para essas missões de fiscalização, não só com a Guarda Costeira, mas também com outras agências que têm competências no mar, relacionadas com as pescas ou a Polícia Justiária ou a Polícia Marítima. O exercício a bordo do SINES acontece a partir desta quarta-feira e da parte caboverdiana com participação de operativos da Guarda Costeira, Polícia Marítima, inspeção das pescas e Polícia Judiciária. E vamos andar alguns dias a colaborar também com exercícios com um navio da Guarda Costeira de Cabo Verde e vamos fazer isso até a altura em que iremos atracar na cidade da praia para também em terra desenvolvermos algumas ações, tal como fizemos aqui no Mindelo. Até dezembro, o SINES, que tem 60 militares a bordo, visita o Senegal, Togo, São Tomé e Príncipe, Angola, Nigéria, Costa do Marfim e Guiné-Bissau. Tchau, tchau.